Olá meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e hoje nós estamos chegando no nosso projeto número 12, casa em condomínio fechado, cidade de Sumaré, Real Parque, terreno 10 de frente por 25 de fundos, construção, espaço integrado, pé direito elevado, três dormitórios, suíte e piscina, ó carinha dela como tá bonita, vou mostrar para vocês agora um pouquinho do andamento do projeto, mas antes de tudo como é de praxe, convido você a se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta e postará para vocês, tá bom? Lembrando que o último vídeo que eu fiz antes desse projeto ainda não tinha iniciado o acabamento e o Danilo já está aqui fazendo o acabamento, o Maciel já fez a parte de jardinagem aqui na frente, nós já adquirimos todas as esquadrias, o Tiago já fez aí toda a parte de textura e pintura, o Carlos da Calha já colocou as calhas com pintura eletrostática, o Nivaldo da Calçada já fez a calçada para nós e aqui a gente tem um monte de material que a gente já vai levar para a próxima obra, para o próximo terreno, hein? Olha como que tá aqui essa frente. Caçamba, que o pessoal do Só Caçamba também manda, né? Que a gente sempre manda, deixa as caçambas aqui no local e os porcelanatos que nós estamos trabalhando. Então aqui, ó, tem Portinari, tem Bianco Grês, tem o Via Rosa, argamassa, piso sobre piso branca da Votomassa, que a gente também costuma usar bastante, as bordas da piscina já estão aqui também, ó, o pessoal lá da Alonso Pedras fez para nós, tem também aqui as soleiras, pingadeiras, as peitoris que o João, que o marmoreiro cortou e já entregou. E tamo aí, ó, iniciando o acabamento. Ney do Gesso já fez o Gesso aqui da garagem, Maciel já instalou aqui, ó, os plafons do fundo, já tá fazendo a parte da iluminação, já passou cabeamento, ó, nessa caixa de passagem e aqui nós já temos porcelanato polido, instalado, olha aí que show. Então o Danilo já iniciou aí a instalação do porcelanato polido, olha que bacana aqui esse porcelanato, peças grandes, ó, ele ainda tem aquele toque de cimento, né, toque de... A gente tá usando bastante porque eu gosto desse toque industrial que fica depois junto com preto, lembrando que a gente vai ter também lá naquela parte da vidraça principal, a janelona preta com basculante, enfim, aqui na parte do pé direito elevado, os rasgos e a iluminação já pronta, ó lá que show. Teremos também uma ilha central, aqui, cozinha toda completa com lava-louças, com fogão de cooktop, com ilha, com cooktop de indução, desculpa, com ilha, geladeira side by side, enfim, projeto completinho, completíssimo, completinho nem é mais o termo que a gente pode usar, agora é completíssimo, né? Desculpem de novo pela minha voz, ainda não tá 100%, tô melhorando cada dia um pouquinho mais, fiquei sem voz, mas tamo aí, gravando agora pra vocês, tá bom? Ó, lembrando que o porcelanato polido, ele é de 87 e quase 88, ó, 87.7 por 87.7, são peças grandes, aqui na área gourmet, também o Tiago fez, ó, toda a textura, o Ney já fez aqui o rebaixo do gesso, já veio fazer a correção, falta agora o Tiago corrigir ali, onde precisou manter aberto pra fazer a churrasqueira de tijolinho, que o Wilson já fez, como sempre, bem acabadinha, bacaninha, prontinha. Aqui, teremos também a bancada, né? A pia, com os móveis na parte de baixo, aqui nós já temos o lavabinho, ó, já colocou o piso do chão, já instalou o vaso, caixa carenada lá, sem aparecer sifão, tá aí, subindo, já tem também gesso, já tem tudo quase prontinho aqui no lavabinho. Parte do fundo, Carlos já colocou também as calhas e rufos com pintura, os rufos, desculpa, com pintura eletrostática, já tá tudo aí, ó, no lugar. Vamos essa semana pedir pra o Castelo Piscinas vir colocar o perfil e já encomendar o bolsão, né? O vinil, tem que ir lá escolher a estampa. Seu Isildo já fez aqui a colocação da pedra do Caco Santomé, ó, essa semana ele já passou por aqui e já fez o assentamento da pedra Santomé. Aqui nós vamos ter a cascata de parede, aqui nós vamos ter toda aquela iluminação indireta, decorativa, na parte da piscina, vai ficar bem bacana. Aqui nós temos o corredor, que dá acesso da garagem aqui pra parte do quintal. Aqui a lavanderia do projeto, ó, que bacana. Aqui já tem também, ó, porcelanato instalado até meia barra. Também vai ter o tanque, as portas, as esquadrias aqui de correr, né, pra ter um acesso facilitado, um espaço bem bacana aí pra trabalhar. A tampa plana, então pode transitar tranquilamente sobre a tampa, né, então não tem problema. A caixinha de gordura tá aqui já. O João já colocou, já, o João mandou as pingadeiras, o Gilvan, a equipe do Gilvan já fez a instalação. Então, o Gilvan que foi um empreiteiro que fez toda a parte da fundação, que levantou e que rebocou, cobriu esse projeto pra nós. O Marcel também já tá preparando os números, ó, pra fazer a colagem lá na parte da frente. Esses números aí, eles dão um pouco de trabalho. A gente tem que ficar procurando uma forma mais eficiente pra fazer a colagem, pra ele não soltar. Desculpe. Então, agora eu vou voltar lá para a área integrada pra gente entrar nos quartos, tá bom? Então, aqui, lembrando que as bancadas vão ser todas em preto São Gabriel, né? Agora vamos entrar aqui no primeiro dormitório, que já tem massa corrida nas paredes, já tem pintura, já tem forro de gesso, já tem plafom instalado, tomada em todas as paredes, rodapé de 15 centímetros, aqui também é esse porcelanato grande, lá de 87 por 87 que a gente colocou, e o Danilo já fez a proteção do piso, né? Para as próximas etapas, como é um porcelanato polido, ele requer aí esse cuidado adicional. Então, tá aí. Deixa eu ver se dá pra acender aqui pra gente ver como é que ficou. Ah, tá desligado. Enfim, fiação também pra passar o motor, essas esquadrias, esse projeto vão ser todas no controle remoto, todas automatizadas. Aí os batentes também, pessoal, esse aqui é de 18 centímetros de largura. Pega a parede, e até aqui é a direção do porcelanato, depois só coloca a guarnição. Aqui a instalação do ripadinho, aqui na parte do fundo, ficou bem bacana. Calacata na parede. Olha que show. O banheiro ficou gigante, olha o tamanho desse banheiro. Aqui já tem o forro, né? Forro que o pessoal do Ney já fez pra nós. Ai, pisei alguma coisa. Quadro de energia, quadro de TV, internet, tudo bonitinho. Aqui o segundo dormitório também. Infraestrutura pra ar-condicionado, tudo bonitinho aqui. Iluminação, tomada, rico em tomada. Também com o mesmo porcelanato e a proteção do piso. Aqui no último quarto, quarto do fundo, quarto do casal. Olha aqui, essa porta também que vai ser automatizada, hein? Você já sai da suíte do casal, já tem acesso ao quintal, à piscina. É um sonho isso aqui. Depois de tudo prontinho, você deitadinho na cama, abre essa persiana, vê aquela piscininha no verão. Que delícia! Não tem nada que pague essa visão, essa... Enfim, essa sensação, né? Os nichos do banheiro já estão aqui, que são peças grandes também, né? Aqui os vasos sanitários que a gente vai instalar nos outros corpos dormitórios, que é da Selite Elite. É o mesmo vaso que eu mostrei do lavabo, que vem completo, com a tampa anti-impacto. carenado, né? Não aparece sifão também. E tá aí, ó. Chegando na reta final. Agora o foco total é aqui. Acabei de gravar o vídeo que vocês viram. O último vídeo, né? Que é da entrega, da finalização do nosso projeto aí 15. E agora vamos voltar pra cá. Vamos dar foco, força, pra terminar esse projeto e entregar aí o quanto antes. Olha que bonito o porcelanato ficou na parede, hein? Legal. Top, top, top. Aqui também parte do monocomando. Aqui a tubulação de água quente e fria, a gente já deixou prontinha. Essa casa, nós não vamos colocar boiler. Ela vai ter a energia fotovoltaica já instalada. Então, chuveiros elétricos, né? Energia fotovoltaica já entregue para o comprador. Então, é esse o andamento do nosso projeto, né? Número 12. Agora o foco total pra finalização. Vai ficar um projeto bem bacana. E a gente vai trabalhar aí pra entregar, se Deus quiser, até o final de junho. Então, nossa meta é a entrega pra até o final do mês de junho. Tá bom? Agradeço a vocês que acompanharam mais um vídeo. se inscreva no canal, compartilhe, curta. Faça parte aqui da família de os construtores aqui no YouTube. E a gente sempre vai falando de obra, vai apresentando o nosso trabalho, que sempre é feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação pra todos os nossos clientes, pra todo mundo que deseja e que ainda vai ter um imóvel nosso, com certeza. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.